Ketner, eu fiquei perdiço com você! Eu preciso descobrir! Prit! Eu vou desmaiar! Ah, o que aconteceu? O que estão falando? Ai, Deus! É isso! Foi você! Eu não fiz nada! O que você fez? Eu vou contar pra vocês! Eu não gosto do meu corpo! Oi, Pig! O que você tá fazendo, hein? Eu? Nada! Eu só tava limpando o espelho! Você poderia cozinhar alguma coisa pra mim? Não, mas é claro que sim! Ah, demais! O Kika impediu pra eu fazer uma comida muito gostosa! Então eu vou fazer isso contando o meu coração! Mas aí eu vi ele com a foto de outra pessoa! Ai, Dog Day, eu te amo tanto! Eu espero que você me ame de volta! Ele tava apaixonado pelo Dog Day! Isso não pode ser verdade! Eu fiquei tão irritada que planejei a minha vingança! Fiz uma comida bem apimentada pra ele! Isso parece delicioso! Obrigado, Pig! O sabor estranho tá queimando! Tá quente! Tá muito apimentado! E foi isso que aconteceu? E aí, você fez de propósito! Toma essa! Que hora que você fez? Isso é tudo culpa sua! Foi sua culpa! O que foi? Pegadas? Espera! Essas são pegadas suas! Dog Day! O que você tá falando? Não foi eu! Eu posso provar! Eu passei o dia todo espiando o Bubba e vendo o que ele tava fazendo naquele quadro! Mas eu fiquei entediado e fui lá dar um oi pra ele! E aí, Bubba? Bora jogar a bola! Você não vê que eu tô ocupado? Desculpa! Eu saí correndo e chorando dali! Até que do nada eu tropecei em um apagador! Essa vai ser a minha maior vigarice! Aqui! Para com isso! E aqui também! Dog Day! Já falei pra parar! Faltou aqui também, amigão! Ah não! Você apagou tudo! E é por isso que eu sou inocente! Eu saí correndo pra todo lado! Ah! Eu ainda tô muito bravo! Ah! Eu vou cagar com você! Não! Então vem aqui! Você vai ter só seu... Ai! 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 Agora só faltam o Hopi e o Bobi! Ah! Que tédio! Eu não sou malvado! Oh! Calado! Você não é tão inocente assim! Foi você! Ah! O quê? Por que não fui eu não? Então prova! Ah! Mas eu não tenho provas! Poupada! Espera! Não, não! Isso é mal entendido! Você vai entender! Eu vi elas dançando e sou divertido! Então pensei em me unir pra mandar alguns passinhos proibidos! Incrível! Vai ser demais! E aí, belezinhas? Como é que cês são, hein? Esses aqui são meus novos passos! E aí, cês gostaram? Vamos nessa! Estavam armando os meus passos de dança! Mas tinha uma coisa errada! Alguma coisa deu errado e eu acabei me machucando enquanto dançava! O que que foi isso? Matar rochinha? Ai! Isso dói tanto! Por que que cês tão rindo? Ah, minha mão! Droga! Eu vou mostrar pra vocês! Cês são chatas demais! Eu tô fora! Quem liga pra esse negócio de dança e... Ah, eu já sei! Eu te amo! Meu plano era assustar eles! Então me aproximei pra roubar a fita do Hug pra que eu pudesse usar contra as garotas! Ai, que fofo! O que é isso? Sem sinal! Você vai ter que arrumar isso! O plano era bem simples! Eu só precisava fazer isso sem ser notada pra vocês caírem perfeitamente! O que foi isso? E daí vocês enlouqueceram com a música! O meu plano foi bom demais! Isso foi tudo que eu fiz hoje! Você vai pagar pelo que fez! Mas como assim? Isso foi por terem rido de mim! Ah, gente! Ele tá vivo! Cala a boca! O Catnap tá acordando! Ai, tá tudo bagunçado! Você tá vivo? Não, nada disso! Eu só tava... Bem... Como eu posso explicar? Eu tava comendo um belo cheeseburger! Quando do nada, a Pig apareceu! Ei, ei! Ah! Ah! Oi, Pig! Eu tô com fome! Ah! Eu não senti de comida! Droga! Vou ter que ir procurar! Quando ela saiu, eu tentei morder, mas... Catnap! O que você quer? Eu tô com fome! Eu não tô nem aí! Ah! Então eu vou pedir pra Pig! É a última vez! É agora ou não? Catnap! É, sou eu! Isso aí é um hambúrguer? Não, não é! Isso é um... Ah! É só um briquê de um idiota! Isso aí! É como um fantoche! Ah! Que pena! Eu tô com fome! Quando o Guba finalmente saiu, eu comi o meu hambúrguer! Em uma tacada só! Tava muito gostoso! Porém, eu... Acabei me dasgar! E foi assim que eu inalei minha própria fumaça do sono e acabei dormindo! Depois eu caí no chão cheio de ketchup! Eu até usei os olhos falsos pra esconder! Gente! Eu quero ser que você comeu o último hambúrguer! Oi, mãe! Valeu a pena! Ah! Abre aqui! Ai, meu Deus! Isso é tão assustador! Vamos! Chega um pouco mais perto! Não! Eu vi o que você fez com os outros! Pare agora! Mas... Eu não vou te machucar! Não se preocupa! Eu só quero ajudar! Bem... Eu... Não sei! Vamos nos unir? Sim! Beleza! Obrigado! Ora, ora, ora! Pra onde acham que vão? Impossível! É a mí! Chega de brincar de esconde-esconde! Vamos brincar agora, Di? Se você é pego, você perde! Ela vai nos machucar! Eu te protejo! Você não vai fazer nada, Mami! Ah! O gatinho tá corajoso agora? Eu não sei! O que eu faço agora? Eu tô vendo a minha audição! Não corra! Você tá bem? Vamos lá! Essa faca maldita! Droga! Eu vou caçar vocês! Ela tá atrás da gente! Voltem logo aqui! O que faremos agora? Por ali! Boa ideia! Conseguimos! Isso vai parar ela por enquanto! Você acha mesmo? Ela tá aqui! Ela tá aqui! Não! Ela deve ter saído! Ufa! Tô bom! Ei! Tá tudo bem com você? Por que tá chorando? Eu só me sinto um pouco distante da minha vida antiga! Eu sinto muita saudade! Eu tô tão triste! Eu sinto muito, Crafty! Isso é muito triste! Não se preocupe! A minha vida não era tão boa também! Como assim? Bem, vai fazer mais sentido se eu te contar a história! Quando eu era uma criança, nos tempos de humana, eu adorava passar maquiagem no banheiro da escola! Mas as garotas não gostavam de mim! Olha o que você fez! Nossa! Mas parece uma falhaça! Não! Pare de rir de mim! Não! Olha o que vocês fizeram! Eu tô rindo! Não? Olha você! É muito bonitinha! É sério mesmo? Ah, para! Vai! Mas quando íamos beijar... Tá parando! Você não vai querer beijar ela, né? Que fotos são essas? Olha só pra ela! Toda maranda! Tem certeza que ainda quer beijá-la? Ah! Ela tá mentindo! Não ouvi ela! Ai, Deus! Eu vou embora! Espera! Essa garota! Droga! Compartou o problema! Você pode pagar por isso! Eu não vou deixar que você bata nos outros! Mas professora! Ela é tão burra! Aquelas garotas estavam acabando com a minha vida! Eu não aguentava mais! Então eu peguei aquele boneco meu e abracei ele o mais forte que podia! Ela tem um unicórnio! Vem cá! Isso é tão importante! Pare! Puxamos! 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 Puxamos tão forte que ele estava todo esticado! Mas foi tarde demais! O meu boneco! Agora bora destruir isso aí! Meu pobre unicórnio! Vocês não podem fazer isso! Não pode por mais! Fala de futebol! Eu senti que não tinha mais nada a perder! Mas então... Uma boneca me explicou que ela tinha uma fábrica de brinquedos! Primeiro eu preciso que assine esse contrato! Só preciso da sua alma! Mãe! Ninguém gosta de você aqui, querida! Olha só! Ela tá chorando! Viu só? Assine esse contrato! Eu sei que você quer! E tem uma coisa que eu quero pelo menos é o meu unicórnio! Vão trabalho, princesa! Depois disso, eu estava presa em uma mesa de experimentos! Vamos começar! Ah, não! O que tá acontecendo comigo? Todo o meu corpo estava mudando para se parecer com o do meu unicórnio! Eu tava exatamente como o meu boneco! Eu tinha mudado completamente! Eu não sabia o que fazer! Por favor! O que estão fazendo comigo? Foi quando você apareceu, Cassinep! Pra me ajudar com tudo o que eu precisava! Pensaram que podia se escapar! Ela ainda tá aqui! Aqui está a Mone! Está na hora de acabar com isso! O que faremos agora? Relaxa, Craft! É hora de dormir! Eu sou Ninho! Eu não vou ter verdade! Troca! Muito bem! Quem é o próximo? Você? Não! Me desculpa! Eu não quero problema! Ele é forte demais! É assim que tem medo! E você é a próxima! Maldição! Seu insolente! Eu acho que vou me retirar agora! Eu esperava mais de você! Crafty! Você contou! O que aconteceu? Não se preocupe! Estamos salvos! Ai, Deus! Isso é muito mal! Eu acho que é! Eu não acredito que isso está acontecendo! Vamos ver como é que você vai ficar com isso! Não! Pare! Ah, não! Ele tá aqui! Você não vai tocar nela! Sem chance! A minha mão! Você vai pagar por isso, ouviu? Você está salvo agora, Crafty! Graças a você! Cat-Nab! Obrigada! Quer tomar um sorvete comigo? Sim! Claro! Isso é tão bom! Olha só, cara! E a sua, então? Ai, que bagunça! Como tá aí atrás? Oi, que lindo! Quer dizer, tô me divertindo! Selfie! Eu amei essa! E essa, então? Eu te amo, Cat-Nab! Isso dói! Eu tô sentindo a maldade fluir no meu corpo! Me desculpa! Eu não tô aguentando mais! Meu braço! Corre! Vai! Meu amor, você tá bem? Ótimo! Ai, meu Deus! Você tá me assustando! Eu sou algo pior agora! Ai, não pode ser! Crafty, não! Ai, me desculpa por isso! Tão rindo de mim! Nós não ouvimos nada! Eu arruinei tudo! Desculpa, Crafty! Eu juro! Eu vou caçar ele! Estamos indo muito bem! Ele logo será nosso! O quê? O quê? Você fez isso comigo! Sim, eu fiz! E daí? Você vai se arrepender! Ah, qual é? Nós te transformamos! Você tem que nos obedecer! Por favor? Eu não quero nem... Oh, céus! Isso é por tudo o que fizeram! Perdoa-me por tudo que é Tinep! Me transforme de volta ao normal! Agora! Não sabemos como! Sim! Ainda não fizemos um antídoto! Última chance! Eu juro! Não, por favor! Vocês me enojam! Mas... Eu não consigo... Eu não consigo fazer isso! Onde ele tá? Ele fugiu! O quê? Quero ver você pegar essa! Eu sinto tanta falta nele! Eles estão aqui! Preparados? Opa! Isso! O que que é isso? Olá, criaturinhas! Fiquem prontos! Ah, não! Corre! Vem, pressa! O que eu farei agora? Eu vou... Vou me esconder aqui! Nós pegaremos eles de qualquer forma! Eu gostei deles! Aí está! Aí está! Não me toquem! Esse é o seu fim, queridinha! Não! Por favor, sim! Catnap! Ajuda a gente! Eu sinto tanta falta dela! Dog Day! Os cientistas enlouqueceram! Eu não consigo fazer nada! Eu sou fraco demais! Mas eles vão nos transformar, Catnap! Você é surdo! Já disse que eu não vou a lugar nenhum! Mas, amigão! Eles pegaram a Craft! Eu já disse que... O quê? Sério? Eu preciso salvar ela! Alguém me ajuda! Isso só vai doer um pouquinho! Ah, o que foi isso? Vocês não vão fazer nada com ela! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Espera aí! Ah, é? Ela te rejeitou! Você não lembra? Mas isso não! Ninguém gosta dos monstregos! Cala a boca! Eu não quero ouvir isso! Vamos continuar! Você está certo! Ela me deixou sozinha! Isso é tão injusto! Me desculpa! Eu estou com tanto medo! Você está sendo egoísta! Mas eu tenho uma proposta para você! Sua vida é pela dele! Você faria isso por mim? Eu acho que não! Ah, não! Ela realmente me odeia! Hora da injeção! Que barulho foi esse? Aí, seus panacas! Furem com isso! Eles já estavam falando sério! Solta ela agora! Vai sonhando! Ah, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho uma mordida! Está tudo bem agora! Você está livre! Isso! Catnap! Até nunca mais, Crafty! Mas eu estou em perigo! Bom, talvez isso resolva tudo! Eu só preciso ganhar a confiança dele de novo! Eu estou tão sozinha! Ei! O que foi isso? Somos iguais agora! Eu também estou por mim! Crafty! Eu estou tão feliz! Eu estou tão feliz! Estão juntos de novo! Conseguiram! Eu também gostaria de fogo de amor! Sai fora! Ai, meu Deus! Eu preciso correr! Por que estou atrás de mim? Por que estou atrás de mim? Ai, não! Droga! Por favor, não! Eu não fiz nada! Eu estou implorando, por favor! Saiam da frente! Eu juro! Seu traidor! Eu sei que foi você! Só você faria uma coisa daquelas! Pode confessar! Ai, isso não é verdade! Eu não sou o cara mau! Eu vou te contar o porquê! Eu sempre fui muito inteligente! E ainda mais com matemática! Algumas crianças sentiam inveja disso e tentavam roubar o meu trabalho! Obrigado pelo dever de casa, nerd! Me devolve! Sai daqui! Ai, ai, professor! Muito bem! Vocês fizeram o dever de casa? Sim! Está bem aqui, professor! Muito bem! Vejamos! Hum! Bom, bom! Olha só! Você tirou um a mais! Mas, professor! Agora é a sua vez! Esse era o meu! Ele pegou e... Ah, brincando! Deixa eu ver isso! Ele me deu o dever de casa dele e deixou o professor extremamente irritado! Você vai pra que atenção! Todo mundo ria de linha! Até o professor me deu um chapéu de burro e me empurrou pro cantinho da vergonha! Eu tava muito triste, mas naquele momento uma coisa bem ruim aconteceu! Oi, humano! Ah, você fala! Não me machuca! Não se preocupa! Eu não vou machucar ninguém! Eu tenho um plano pra acabar com aquele garoto! E aí, o que acha? Eu ainda tava em choque! E no momento acabei recusando a ajuda dele, prendendo então a sua mão na janela! Ai, na mão! Não! Por favor, não vai! Eu sempre adorei fazer novas invenções! Usando as minhas habilidades de engenharia pra poder criar o meu experimento definitivo! O meu robô estava pronto pra ser usado! Eu estava tão feliz que até que... E aí, perdedor! Não! Não mexe nele! O que é que você tem aí atrás? Os valentões me agarraram, me bateram e me levaram pra longe! Eu ainda não acabei! Mas ele era muito mais cruel, como podem ver! E agora parte legal! Por favor, não faz isso! Tarde demais! Só olha! Eu tentei não ver, mas eles me bateram e me forçaram a abrir os olhos! Diga adeus ao seu querido brinquedo! Não! Minha criação! Por que você fez isso? Vai chorar pra sua mamãe, perdedor! Pelo que aconteceu, mas então o catnap apareceu! Você de novo! Sai de perto de mim, eu tô triste! Você pode ser feliz aqui! Com os Smiling Crips! Sério mesmo? Parece legal! Vamos acabar com isso! Não! Pare com isso de novo! Eu vou ajudar ele! Com uma simples fumaça! O que é isso aí? Eu estava assustado! Mas eles começaram a dormir do nada! E eu fiquei confuso! Mas eu olhei ao redor e vi o catnap tentando fugir! Me ajudou! Por favor, não se vá! Eu confiei em você agora! Que bom ouvir isso! Vem, vamos lá! Ele me levou pra um orfanato que estava me assustando um pouco! Não se preocupa! Vai ficar tudo bem! Eu esperei lá alguns minutos e... Logo ele estará pronto! Excelente! Bom trabalho! Você trouxe uma boa cobalha! Não foi nada! Mas ele sabia de tudo! O que está acontecendo? Essa fumaça me tira daqui! Catnap me ajuda! Tudo está indo perfeitamente bem! O experimento completou enquanto eu dormia e quando acordei... O que aconteceu? Isso é uma fantasia? Eu preciso tirar isso! E o que está rolando? O texto está completo! O que está falando? Ah, não! Pare! Catnap! Me ajuda! Desculpa! Mas eu não posso! Não! Volta aqui! E essa é a história! Ah, parece verídico! A gente vai... Ah, o que está acontecendo? Rube! Vem, vem, vem! Encontramos vocês! Desculpa, gente! Não toque neles! Temos mais números! Vamos lutar! É verdade! Vamos nos acertar! Peguem eles! O que eles estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Toma essa! Eles são fortes! Vocês vão me encarar mesmo? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não! Isso é mal-entendido! Droga! São muitos tênis! Olha por onde anda! E agora o que eu faço? Imagina se eu tivesse uma alma de verdade! Coloque eles para deitarem nesse esplêndido! Não! Eu cansei de vocês! Vocês vão dormir por um bom tempo! Essa não! Seu traidor, você não vai... Caramba! Peguem ele! O que? Isso é igual a vocês! Não tenta correr da gente! Não ouviram? Essa não! Fim da linha! Não! Nossa! Obrigada! Ai, certo! Eu aceito meu destino! Não vou deixar que machuquem ele! Ele é um de nós! Imagine o quanto ele sofreu! Ele tem razão! Larguem as suas armas! Vamos dar um abraço! Uma máscara? O que é isso? Foi você? Ai, caramba! Vem cá! Sai pra lá! Opa! Peraí! Vocês viram pra onde ele foi? Pra onde ele esplorou! Pegue ele! Eu escapei! Ai, meu Deus! Calma aí, amigão! Se prepara, que aí vem mais! Não! Valeu! Não! Nem! Não fuja de mim! Eu preciso me esconder! Aqui tá bom! Ai, a gente perdeu ele de novo! Ele não tá aqui! Talvez esteja! Vamos chegar pra lá! Tá bom! Ai, eu acho que eles vazaram! Ai, você parece delicioso! Sai pra lá! Ai, isso dói como você se atreve! Você vai pagar por isso! Ele nunca vai esperar por isso! Não tão rápido! Alguém me ajuda! Você não pode fugir! Eu imploro! Não faz isso comigo! Últimas palavras, humano! Porra! Esse é o Hug! Eu sinto muita falta dele! Você também sente saudade dele, não é? É claro! Eu vivia em uma fazenda que tinha muitos animais! Mas eu tinha uma preferência! As minhas galinhas eram meus melhores amigos! Um dia eles estavam muito mal! Então eu cheguei à temperatura para saber o quão ruim eles estavam! O termômetro explodiu! Eu fiquei tão preocupado pelo carinha que tive que dar um remédio para galinhas! Mas mesmo com isso não era o suficiente! Ele desmaiou! Amigão! Não! Por favor! Eu tentei revivê-lo! Mas foi em vão! Eu não consegui aguentar a dor! Mas do nada ele recuperou! Você conseguiu, amiguinho! Tudo estava bem até que um cara malvado apareceu e levara ele de mim! Espera! Você quer ele? Seu maldito devolve ele agora! Ah, garotinho, vai chorar! Toma essa! Ah, seu piranha! Você vem comigo agora! O quê? Um orfanato? Eu não vou na ausência! Se é assim que você quer, então é isso que você merece! Não! Ah, prontinho, garotinho! Lembre-se! É tudo culpa sua! Meu amiguinho! Ele machucou o meu amigo! Eu não podia perdoá-lo por isso! Você vai vir comigo ou eu devo acabar com todos eles? Não toque neles, seu covarde! Eu tô perdendo a paciência, hein? Ele pegou uma faca e começou a ameaçar eles! Ele chegou a machucar um deles quando fez isso! Sou de eles! Eu vou com você! Ele me agemou! Eu sequer pude dizer adeus para os meus amiguinhos! Então ele me jogou numa cela! Não, por favor! Não me deixe sozinho! As minhas galinhas! A minha família! E agora? Tem alguém aqui? Olá! Mas o quê? O meu nome é Hug! Ai, por favor! Não me machuca! Não fique com medo, meu amigo! Eu vou te ajudar o que eu puder, tá? Vai ficar tudo bem! Hug era tão bonzinho comigo! Ele sempre tirava a minha tristeza! Ele sempre estava rindo! Ah, que bom que você gostou! Agora me dá um abraço! Sim, é claro! Nós ficamos muito amigos, porém... Essa foi pior que a última! Espero que tenha ficado chocado! Agora eu vou levar você! Não, eu não quero! Vem agora! O cientista pegou na minha mão e me levou para longe do meu novo amigo! Não! Amigo, desculpa! Ele me levou para a mesa de experimentos e me prendeu lá! Ai, meu Deus! O que houve com aquela galinha? Ele ativou a máquina e o meu corpo todo parecia estranho! Eu estava me sentindo que estava mudando! Até que... Ai, o que aconteceu comigo? Ah, amiga, não se preocupa! E foi assim que aconteceu! Eu estou aqui! Está mesmo? Obrigada, eu fico muito feliz em ouvir isso! Vai ficar tudo bem, amigão! Toma essa! Por que eu? O que eu estou fazendo? Vamos fazer um raspe de você! Eu não gosto! Veremos! Acho que podemos brincar um pouquinho, então... Pensa rápido! Ai, eu não quero nem ver! Não! Eu posso sentir! Já era pra mim! Eu não vou deixar! Aqui, quem? Não! Você se sacrificou por isso? Kiki! Amigão! Não pode ser! Diga ao Hug que eu dei um oi! Não! Peraí! Amigão! Não! Eu não! Eu não vou deixar assim! Eu sei o que fazer! Desculpa, amigão! Que luz é essa? Aguenta aí, amigão! Logo você estará bem! Não brinca! Ele está bem! Eu estou vivo! Esse é seu fim! Não, Kiki! Não é revivo! Você já se esqueceu! O amor faz de curar tudo! Eu acho que não! Mas o quê? Eu não acredito nisso! O que estou falando? O que estou falando? Acabou pra você! O quê? Droga! Pra onde ela foi? Ai, ela fugiu daqui! Precisamos fugir! Você não pode nos tocar, perdedor! Gente, não esqueçam de mim! Eles estão fugindo! Mas eu adoro caçar! Onde você está? Eu vou te estraçalhar logo, logo! Ah, vai procurar ajuda! Rápido! Opa! Parece que eu te encontrei! Ah, meu Deus! Ele está bem! Não tão rápido! Socorro! Hug! Ai, eu preciso de alguma coisa pra... É isso! Eu acho que isso dá pro peço! Esse é o seu fim! O que foi isso? Ah! Olá! Eu estou indo mais rápido que posso! Vocês me salvaram! Seríamos amigos pra sempre, não é? É sério mesmo? Você é minha melhor amiga! Solta! Você não deveria estar feliz! Nós estamos em perigo e precisamos nos livrar daquele cara o quanto antes! Bom, estamos vivos, pelo menos! O quê? Quer dizer, podia ser pior, né? Meus pais estavam lá quando eu era criança! Olha, mãe! O que é que foi? Eu fiz um desenho! Ah, isso tá horrível! Mãe! Ah, me dá isso! É isso que você merece! Você destruiu ele! Calada! Vai pegar o controle remoto pro seu pai! Eu não gosto disso! Vai! Olha, eu tenho uma coisa pra você! Tadã! Ah, beleza! Passa isso aqui pra cá! Deixa eu ver o quanto é bom! Você gostou? Isso! Isso tem um gosto horrível! Eu fiz com tanto carinho! Isso tem um gosto de lixo! Vaza da minha frente! E eles sempre me trataram daquela forma! E eu sempre tentei fazer de tudo pra que eles me amassem! Mas, no fim, era tudo em vão! Pai, eu amo vocês! Mas vocês não me amam! Então, eu vou embora pra sempre! Que seja! Que? Tudo bem! E eu tava tão desapontada! Tchau! Mas, pelo menos, tinha acabado! Enquanto eu andava por ali, eu notei alguém pedindo dinheiro! Então, eu peguei algumas moedas que, por sorte, eu tinha e dei pra ele! Obrigado! E eu fiquei tão feliz em ajudar ele! Mas, do nada, eu caí no chão! E o sem teto foi e pegou as minhas coisas! Eu tentei muito para ele, mas... Não ouvi ninguém, garotinha! Mas, eu não consegui! Não me engano! Não me engano! Eu não me engano! Tá aí! Seus covardes! Vamos fazer disso em uma luta justa! O que você disse? Eu sou fã! Ela se foi! E essa não! Vai ser dois contra um! Eu tô ferrada! Vai ser dois contra um! Rilocinete mais! Isso é um ursinho! Ah, o ursinho tá tão machucado igual a mim! A gente devia... Hã? Um orfanato! Vamos lá, ursinho! Você viu meu ursinho? Vamos lá! Eu estava movendo de medo! Mas, essa era a única forma! Que demais! Uau! Eu quero morar aqui! Bem-vinda, querida! Oi, valeu! Venha conosco! Sim, pode vir! Pode confiar! Eu estava tendo um pressentimento horrível sobre aquilo! E então, os cientistas me prenderam lá! E aí, eles levaram o meu ursinho! Bons sonhos! Quando eu acordei, eu estava presa numa mesa de experiências e os cientistas estavam lá! Não tem saída! Não há saída! Então, eles ativaram aquela máquina e eu pude sentir a eletricidade vindo pelo meu corpo todo! Isso mudou o meu corpo completamente! E aquilo mudaria o meu destino pra sempre! O que aconteceu? Minhas mãos! Eu sou um monstro! Eu não era desse jeito! Não! Mas vai ficar tudo bem! Tudo vai mudar hoje! O que você... Eu serei seu amigo! Desenho! Ah, que nojo! O que é isso? Ele está aqui! Sonha com os anjinhos, Bob! Eu estou tão cansada! Bob! Porra! Espera! Eu vou te dar você! Eu não consigo! Não! Bob! Bob! Cadê ele? Peguei vocês! Eu cuido dele! Isso vai ser fácil! Ai, ele é forte! Doug! Ai, você está bem, amiga? Por favor, não me deixe sozinha! Por favor, Kidnap! Não precisa disso! Esse é o seu fim! Tchauzinho! Eu... Eu vou ter que usar minha técnica secreta! Pronto! O que você está fazendo? Eu vou usar o meu amor pra curar o seu coração e tudo o mal que tem aí! O que você fez? Ai, meu Deus! O que foi que eu fiz? O amor vai curar e... Cadê o Hug? Ai, eu estou aqui! Deixa eu te ajudar com o meu amor! Prontinho! Você me curou! Obrigado! Amigos, não é? Você é minha heroína! Não, por favor, Kidnap! Não me machuca! Boba! Não quer brincar? Eu não quero brincar! Ai, meu Deus! O veneno dele! Eu não consigo respirar! Não! Kidnap! Por que está fazendo isso? Ué! Porque é divertido! Nossa! O gosso está ótimo! Quanto tempo até o porquinho desmaiar! Acho que não precisa de mais nada! O quê? Oi! O que é isso? Quem está aí? Eu acho que... Oi, Piggy! Tá cansado? Eu tome um pouco! Está tudo girando! Bons sonhos! O que você fez? Crafty? Outra vítima! Vítima! É! Vamos começar um pouco! Pode ser! Ai, socorro! Crafty! Eu só quero brincar! Isso simboliza nossa amizade! Isso aí! O que aconteceu? Nossa pintura! Precisamos correr! O Catnop está vindo! Catnop? Parece que alguém está imaginando a coisa! Não se preocupa, Catnop! Ele está logo atrás de vocês! Se vocês não me acreditam, então eu vou dar um poras aqui! Aquela lunática quase errou nosso desenho! E olha só, eu estou acabando com o Catnop! Catnop! Desculpa, Hamilton! Rob, ele está atrás de você! E eu já falei que eu acabo com ele! Oi, Rob! Ele está falando de mim! Ai, não! Ai, Deus! Catnop, por favor, não faz isso comigo! Eu te peço em me deixar ir embora! Os seus sonhos! Ei, você está tão linda hoje! O que aconteceu? O Catnop está aqui! Ele está acabando com todo mundo! Está de brincadeira, né? Ai, meu Deus, eu sou muito novo! Onde ele está? Ele pode estar atrás de você! Vamos procurar o Doc Day! Ele vai saber resolver isso! Eu estou falando sério! Ele está... Está atrás de você! Ai, meu solto, o Tony's jump! Você quer brincar? Ele está atrás de mim! Vamos brincar, gente! Por favor, Crafty! Me salva! Ele me pegou? Kiki? Não! Me ajuda! Pegue a minha mão! Não! Não! Me desculpa! Você vai me deixar aqui? Você vai me deixar aqui? Meu amigo! Não havia como te salvar! Me desculpa! Pelo menos... Isso é uma pegada? Ele deve estar por perto! Ah, meu Deus! Todos estão... Como isso aconteceu? Eu sempre volto! Adoro isso! Ah, não! Sem saída! Por favor, não! Acabou! É assim que acaba! Pare! O quê? Não sei! É você? Isso mesmo! Toma, bota isso! Mas... Para que isso serve? Isso vai impedir a fumaça dele! Tenta aí! Sim, senhor! Obrigada! Esses dois... Acham que isso vai resolver para vocês? Eu tenho certeza! Eu também! Não tem efeito! Eu estava brincando! Que tal conversar com os meus punhos? Droga, eu estou fora! Conseguimos! Bom trabalho!